Música Quem vê Dayana, não imagina o que ela já passou. Diagnosticada com câncer, enfrentou a doença, passou por cirurgias, reconstituiu a mama e hoje conta com tranquilidade que entende bem a importância de um apoio psicológico profissional, principalmente durante tratamentos oncológicos. É muito importante, principalmente na parte do impacto do diagnóstico, quando você recebe a notícia que infelizmente você vai perder uma mama, né? Eu fiz a mastectomia total, que é a retirada da mama. Então nesse processo é um processo mesmo ainda mais delicado e é muito importante. Eu costumo dizer que é a rede de apoio que a gente tem, paciente oncológico, é o psicólogo, é fundamental sim. No Maranhão, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Autoria da deputada Daniela já entrou em vigor. Compreendendo o desafio que é passar pela retirada de um seio, a legislação garante a assistência psicológica às mulheres mastectomizadas na rede pública estadual de saúde. Desde a lei que garante a reconstrução imediata, a lei que garante a simetrização da mama contralateral e agora a lei que vem assegurando também a reabilitação e o oferecimento de serviços como fisioterapia, psicologia e acompanhamento para aquelas mulheres que têm o diagnóstico do câncer de mama. Então tudo isso agrega valor no tratamento, tudo isso proporciona melhores resultados e a gente fica muito feliz que a iniciativa pública, que os legisladores, eles tenham o cuidado e a atenção em legislar a favor dessas mulheres que, na verdade, o número de sobreviventes do câncer de mama aumentou muitíssimo e felizmente muitas delas vivem com muita qualidade de vida mesmo em estágios de doenças mais avançados. Bianca conhece de perto essa necessidade e encoraja outras mulheres para que procurem esse tipo de atendimento. Para você, independente da fase que você está no seu tratamento, procure. Às vezes a gente acha que não é necessário, mas você não queira saber como o seu tratamento será mais leve com esse profissional ao seu lado.